Hoje vamos falar aqui de um novo jogo grátis, muito promissor, que vai desembarcar aí pra Playstation 4, Playstation 5, PC e também aí pra toda a família Xbox. E ao contrário do que você provavelmente está pensando, esse aqui não é nenhum joguinho indie com uma empresinha pequena desconhecida por trás não. Esse game está sendo desenvolvido por uma das maiores empresas do mercado. Então meu, pra você que ficou curioso, bora pro vídeo. O nome do game é Roller Champions e está sendo desenvolvido por ninguém menos que a Ubisoft, com certeza uma das big empresas aí do mercado dos games. É verdade, quer dizer, às vezes não. Com várias franquias muito conhecidas e olha, ela está entrando de cabeça no mercado de jogos grátis. Só pra refrescar sua memória, ó, no ano passado a gente teve o lançamento, por exemplo, do Hyperscape, que é um jogo Battle Royale futurista, assim, muito veloz, com muita verticalidade, que está disponível, assim, pra praticamente todas as plataformas. Além dele, a gente teve também o lançamento do Trackmania, que é um reboot daquela famosa franquia de carros, que está disponível gratuitamente, ainda por enquanto, apenas pra PC. Agora, vamos voltar pro Roller Champions. Esse jogo aqui é basicamente uma mistura de esportes, como patins, corrida, com handball. Eu sei que de repente, falando assim, pode soar um pouquinho estranho, mas olha só. Se você olhar, por exemplo, o Rocket League, cara, é um jogo de futebol com carro que pula, voa, enfim. Então quando você olha, faz essa comparação, até que um jogo que mistura ali patins com handball, realmente parece bem plausível. É, tá bom. Agora, qual que é a ideia desse game? Basicamente, a gente vai ter aqui embates de times de 3 vs 3 em arenas, que a ideia é a seguinte. O time que possui ali a posse de bola, ele, claro, vai ter que estar percorrendo ali o circuito, né? E quando ele completar ali a volta no circuito, ele vai estar habilitado pra marcar o gol. Agora, claro que o time que de repente conseguir dar mais voltas completas antes de marcar o gol, a pontuação vai ser bem mais alta. Olhando assim pelos trailers de fundo, o game realmente parece ter uma ideia assim bobinha, mas olha, é esse tipo de conceito simples, é que realmente pode tornar o game muito viciante e obviamente dar muito certo. Então é mais um game que pode ser aqui uma ótima opção de jogo grátis. Lembrando que o game, claro, vai possuir também microtransações. Afinal de contas, é assim que os jogos grátis acabam remunerando as suas desenvolvedores e as suas publishers. Mas vale lembrar que essas microtransações são apenas pra itens cosméticos. Ou seja, não vai alterar, impactar de maneira nenhuma a sua jogabilidade, o que é realmente um ponto positivo. Roller Champions, ele ainda não tem uma data oficial de lançamento, mas calma, porque a Ubisoft confirmou que ela quer lançar ainda no início desse ano de 2021. Então, ó, bora ficar de olho, porque realmente é um game que promete bastante e assim que eu tiver maiores informações, trago pra vocês na íntegra. Agora eu quero saber a sua opinião, o que você achou a respeito desse Roller Champions? Bom, como eu disse, é um gamezinho que realmente parece ser muito promissor, tem uma ideia simples, um conceito simples. E a gente sabe que conceitos simples realmente costumam dar muito, muito certo. Beleza, galera? Quero ver a sua opinião aí no campo de comentários. Vou ler todo mundo e, claro, os melhores comentários sempre deixam o coraçãozinho, beleza? Fico por aqui, um forte abraço e a gente se vê muito em breve no próximo vídeo. Fui! Fico por aqui.